Obrigado. 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 A imha istrutura ricorrenti f'kull paħis pre-istoriku, ganguh significat universali. C' brecqe logh laire? Ma' nafux. L'unika ħgħa għallì lì ti għil tħal uzzu tijaw gughallìh u għxu għut mennom għandgħom cimiteri u 5 cm. O que ele deu para o Brasil? Ele deu para a Sardênia, ele deu para a Sardênia, mas foi um lugar para o nosso. Mas ele deu para a Sardênia. Onde ele deu para a França? Não é um lugar. Ele deu para a história de França e Inglaterra. E ele deu para o Brasil ele deu para o Brasil. Ele deu para o internet e ele deu para o Brasil. Ele武ia o porra de Sardya temos um lugar para o mundo. Tudo bem, mas ... tamo não deu para os capores do Santa além do séries deיחir ein. Por exemplo, ele inteiro de polo, ele morou com os dações. Ele falou para, por exemplo, o precedentes processões, usado com o fogo, eu torno, etc. Condirei a Sardê, não é umビла para mim fir해지ção falando. Ele está pegando a Igualdade, que, no tour, por exemplo, eles estão retratando no local e eles estão indo para o internet. O tripadvisor, por exemplo, para o Espanyar, eles estão retratando com a câmera. Mas o interessante, quando o viadjador, eles estão retratando com os sitos que eles estão marcando no corba, eles estão citados, eles estão retratando e eles estão retratando E agora, Espanya, Portugal, E aí, E aí, O que há de ser mais acédiado, que é o inimigo que a igreja, é um tema que eu venho ao Brasil, e em sua cultura maravilhosa. Mas não sei que a civilidade a igreja dele é uma base prehistorica, mas ainda estão construindo que os professores da estrutura importante que é uma base primitiva, uma base europeia que é pre-historico. Eles não são pre-históricos, post-tip al-Algeria, al-Libya, que é legítimo, mas não são libertades. Eles não são desglamorous, architectural forms que attract people. Então, é uma trascurada. Não é um caso, não é uma ideia. É a pirâmide de 2000. Não, é um antigo. A pirâmide era quase contemporânea com Stonehenge. Exatamente. 2800. Ele era a pirâmide da Saqqara. Saqqara. Saqqara era a prototipia, que era o Taric. Ele era a pirâmide de uma dinastia de Josel. Ele era a pirâmide de Josel. Ele era a pirâmide de Josel. Ele era a pirâmide de todos os carros. Não é uma coisa que ninguém se quer. A linha da P3 é a linha da P3 e do Nascar. O Vít Filip não tem quebrar isso, o Vít Filip é a linha do famoso Barri-ra. Mas a meca não é o rio, é um dininho que não é o rio. A linha que não é o rio é o Barri-ra. Mas isso é o que eu fiz. Ele não conseguiu, mas não conseguiu. Ele não conseguiu. Quando, em 1990, não conseguiu. Ele não conseguiu. A aposta de fevereiro. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. A vizinha da minha senção. Ele é muito bom. Ele conheceu um número. Ele falou que ele não disse que ele não tinha a devidação. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. com os colegados da escola, o carregamento. E o que eu não sei, o que eu tenho que fazer, é como se você se reportou. Ou, insomma, não basta já, me desculpe, insomma, agora já pode ser o posto. É o que está acontecendo? O que é isso? batalmada, adui, adui adui, adui, adui adui, adui, adui me la, fortunatamente adui, adui existi all right okay ok 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 O Dano é uma... Sama, fil-close-ezen for-sí... O colo é só tua história. O colo é só tua história. É só tua história. É meu. É? Ok. O Dano é um nizel para a destruir. For-sí destruir, eu deixo inarrauz, da li t-jau necham. Ma indikat b-ha la dole. Dano é o Bidni. Vitiline. Taqaqsa t-gura... Taqaqsa t-gura u... Taqbis in lit-guit, d'alham. Diferi, em ar d'alham, il-wit inna ta gara em iktiqpanize il-kdallessu il-batta sa dal-borçinatur. O diki zona inna gara tal-wit jajdu l-u ta kacchatura. O dan jatemi fil-bat. Dan u għan u iznubir fejni l-lum em l-industrial estate taħ l-fag. E għatma, fejni 100 e minn-triq, gugħada menna daki jis-kertja u għet minn-runways diki triq. U tahti 100 t-araw il-dadduen il-dadduen daħ. Daka l-lum għu Malta, l-lum kujħed l-sibna ħadam t-i nsejt li muħa, maċġe kuxh profi da kħliem il-mata p-jogħu jgħu jgħu ximkin jgħor. Pero, l-oħrajn kħinu kolla dist-terd. Iħviri bnidem speċi jgħu l-element jgħu l-element jgħu l-element jgħu l-element 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 d-ġarrew kollux jgħu jgħu mħxu fin. Pero, jmħafna dolmenz l-element 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 u barra jtuwom importanza fil-sens l-jazz unikinu l-oqbran taċħat l-laħa fil-klen. Falġ iftens per-exempju taċħi il-klen imma u maħu kolla kollegati ma berjils. Probabilment la barra maħu l-element 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 E aí, o que é isso? Eu não estou falando assim. Mas nós estamos falando, porque eu não estou falando assim. Mas nós estamos falando assim. Mas isso é meio tempo. E agora, eu estou falando assim. ... Não, 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 não Não, 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 não O chefe, no... Quando o que você deixa dizer que eu... Eu fgo... einfach... Máttio mxtur, tem que eu acho que eu não sei mais do que eu, mas o que eu não vai levar... Mas eu não sei... E aquele tempo, que eu fale de aqui, ele não vai levar em um apósito para que eu não falei que eu tenho ainda perguntado que eu falo de uma coisa no jornada ali em alta, em que ele fala como o barra? O mini templo o que nós temos o Cneis e Meca, que vocês têm uma e as pessoas que estão noites antes Trump, ele estavam em mimar bem, mas um homem que eu quis o tempo modesto, ver a coisa é uma coisa que o nosso sistema, nós que vamos a theater, mas eles me enriqueçam Mas temos que ir para nós. Então, vamos fazer isso e vamos fazer agora. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso ao passo a passo. Você vai poder fazer isso, e vou fazer isso. E vamos fazer isso. Vamos pegar o baixo na frente. Como o baixo? Como que o supo. O que é isso? É um homem que a gente vai falar. É isso aí, mas não é. Mas não é um seguro sobre a terra que a gente vai falar, provavelmente, quando eles ficam nos ativados, com os restos que ficam nos mortos, quando eles ficam nos mortos. E aí o que você acolheu? A propósito, você não vai ficar em um bloco? Quando a gente está naquele um bloco. A gente está naquele um bloco. Quando a gente está naquele bloco, eu conheço um bloco que está naquele bloco. E a gente está naquele bloco. O que você está fazendo? A gente está fazendo um bloco. No bloco, no bloco. O bloco não tem uma mobilidade lateral. a mobilidade linear. O debate é que se posiciona a bloca, mas o bol-bearing é que a mobilidade é 360º. É que é o problema de uma direção de 30. O que é que tudo isso é? Sim, tudo isso é? Sim, tudo isso é? Não, não é? Não, não é? 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 Não é uma verdadeira. Não é? Não é? Eu não vou colocar isso? É uma coisa muito boa em que ele se julgue, e, agora, o avó dan hawa Puglia e supaltana dan zai dan hawa Normi, dan hawa Brittany, França o excesso de dar em norma mas o princípio é o mesmo o continente na Alemania a Alemania a Alemania a Alemania ou a Alemania a Alemania a Alemania mas a funerary chamber da na Spagna Spagna, York Portugal Irland 2000 BC Ok Sipto ma Interessant I'm not sure it's the same I'm not sure it's the problem I'm not sure it's the problem Druids Druids Utilizzał Dao City Bishjadattał Mal Kult Tachon Mal K Kantom Mal Kult Tan New Age Naid Luina I hadja I prawał Zadda Diz tez Diz tez Angol Stryma Ma twa ja tuś Fu Lidu Tosite Nem Nis né, que nem publi, forse, ma que não xa dulo, seltz. Pero, generalmente, que nem hafna nazionais il-li jiprovaw jiatu kreditu al-popli il-li jisuf għala antenati ta'xon. Ta' je, pero, mux dejjemu jgħustifikabli. Par-exempi, għana u Malta najdu il-Temple Builders kien u Maltin. Mem, mebda konezzjoni antropologjika għabeyn il-Temple Builders k-għana u Malta u Maltin moderni tal-lu. Le, għanet kienem break u kienem invazjoni u għara għarajo. Mbattan kienem biexendi storici ta' Fenice, ad-Dainu, Romani, Bizantini, etc. Lili, ma tistaċti kollega al-Maltin attuali ma'Temple Builders metan tisema ulli il-Maltin dnevdak il-Temple i-għadeja falza. It was not the same people. U għafna paiz u għarajn na għabba nazionismo ta'xkom i-għadju l-stess. Dawna kienu l-antennati ta'xkom. Forse, għobelna min-battara, muxh propja l-Ingh 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 a gente também tem tal as alianças, mas também na România, que ele se dizia o homem. Então, o nome é o nacionalismo, a gente utiliza o escopo político. Por exemplo, Hitler, ele dizia, já era o alianismo, O que é o que é? 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 Ok. Agora, que continua a confirmar a deusa de estas estruturas. Não, en O que é? Agréria, gentis, solutions na Nord Africa ou na Chile, mas temos eu a ver identified a Argélria, e a abegu para os cernos de África. A assadu, em apenas nos centros de Lyorns da Apher, Daniel Jordan, Ihor Jordan, Daniel lindia, e defistom bishnorikom, illi the structure and its use could be universal. Difatti la quale cultura e già un'nata lindia meso-posate. Lindo-European è in zona asiatica, non c'è asiatica ma piuttosto Asia Minor, Siria, diki zona. Teknologija neolitika minnien għir l'Europa, minnien Asia Minor u di Fertal Crescent di Jordan palestino xina fin. dana ihor lindia usiptu wahda l-Korea u kol. ma la palp kult tal benarazzioni tal mother goddess raina l'esempi tal statuetti u kol pittinienazioni parma raina lia universali li stess certu elementi ta kostum fostum da il-Beryl Mounds kien l-iffusi kullum kien. Kien uniformità misto naidu fil-certi aspetti tal-kulti taħon daun il-popli neolitici. osa naddu al-formu ta struktura l-umal l-many l-many l-dzebel gwi-aaf generalmente konu izolaati l-majste konu kol nid nid grupti. I-a l-many 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 O que é isso? 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 É isso? É um escopo preciso, mas o escopo não é possível determinar. Não é preciso fazer o exemplo, não é certo. Mas isso é preciso fazer o exemplo. Exatamente, isso é um marquê. Mas não sei se for, porque ele tem uma arma, mas ele tem um triangulado, não? Então, O que é? 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 É um pouco mais. Mas vamos ver como o que é o que o que é? É um tempo de desenvolvimento do mundo. O que é? É um tempo que é uma proporção a relação para as turistas da 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 na a 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 tracks paralleli ko a 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